O Nel chegou ao nível 100. Agora já estou pronto para o meu treinamento. E o encarregado dessa tarefa é o Comandante Voltron. Você vai fazer tudo o que eu mandar e nada de perguntas. Sou contente de interesse de andar, sempre sabe seu lugar. Eu, hein? Será que o Nel vai conseguir passar dessa fase? Será que ele consegue? Bugados, hoje, 6 da tarde.